Como o senhor pretende reduzir os impactos econômicos e sociais deixados pela pandemia da Covid-19 e qual o plano para a geração de empregos? Eu tenho um plano estratégico para isso. E começando pela educação. Eu quero fazer um diagnóstico com todas as delegacias regionais de ensino para recuperar, sobretudo, a sociabilidade dos nossos alunos. A questão emocional deles é fundamental para que nós possamos ter uma geração futura sadia. E a partir daí, com um belo plano de ação, nós vamos formular políticas públicas para recuperar o tempo perdido e o conhecimento também. E fomentar uma educação de fortalecimento. Recuperar o tempo perdido e dar um passo à frente. Na economia, vai ser com estímulo de crédito. O Banco do Povo e o Desenvolve SP vão atuar como verdadeiras frentes de crédito com juros baixos, possibilitando que os empreendedores tenham acesso de forma rápida, desburocratizada e com juros baixos. Então, você que teve todas as restrições, que ficou com o nome negativado da sua empresa, que não pagou servidores, que não investiu em estoque e inovação, no meu governo você vai ter oportunidade. E juntos nós vamos sair, retomar a economia, gerar novos negócios, gerar emprego, renda, transformação e fazer de São Paulo a verdadeira locomotiva do Brasil. Como o senhor vai fazer para manter o combustível acessível, sem tirar recursos dos municípios? Vai seguir com a redução do ICMS e, consequentemente, redução do repasse para os municípios? Eu fui prefeito por oito anos e eu sei que os problemas do Estado estão nas cidades. Eu sei quanto é difícil administrar uma cidade e quanto um prefeito habilidoso sofre para manter os serviços de qualidade para o seu povo. E eu vou ser o ajudador dos prefeitos e o governador do povo paulista. Eu vou achatar, economizar tudo, equilibrar o orçamento do Estado para que não falte, de forma alguma, não se reduza o investimento nas cidades paulistas. A questão do combustível, eu vou dialogar e dialogar bem com o governo federal. Mas aqui nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer um ajuste fiscal de modo que possamos possibilitar o preço do combustível justo, reduzir gordura improdutiva, ou seja, desperdício, combater a corrupção, reduzir, enxugar o orçamento do Estado e colocar cada vez mais investimento nas cidades. Porque o problema é quando um prefeito precisa dar atenção na saúde e não tem recursos. Aumentar o investimento na educação e falta recursos. A contribuir com a segurança e não tem sequer verba para assistência social. Eu vou investir no povo de São Paulo.